Música E nasci te vejo de manhã O meu dia inteiro já valeu E me mameu chá de hotel Meninas, eu te quero tanto assim Melhor pra você, melhor pra mim Então por que desaparecer? Eu posso ir lá na tua casa Vou me desfazar em corredor Essa saudade me arrasa Se eu te chamar, vê se não se atrasa Sou o seu tempero de amor O seu trinquedo de amor Só pra te beijar, só pra te beijar Eu vou beber no mar Só pra te beijar, só pra te beijar Só pra te beijar, só pra te beijar Eu vou beber no mar Só pra te beijar, só pra te beijar Melinda, se eu te vejo de manhã O meu dia inteiro já valeu O meu dia inteiro já valeu Meu limão, meu chá de hortelã Meninas, eu te quero tanto assim Melhor pra você, melhor pra mim Então por que desaparecer? Eu posso ir lá na tua casa Vou me desfazar em corredor Vou me desfazar em corredor Essa saudade me arrasa Se eu te chamar, vê se não se atrasa Sou o seu tempero de amor O seu trinquedo de amor Só pra te beijar, só pra te beijar Eu vou beber no mar Só pra te beijar, só pra te beijar Só pra te beijar, só pra te beijar Eu vou beber no mar Só pra te beijar, só pra te beijar Só pra te beijar, só pra te beijar Eu vou beber no mar Só pra te beijar, só pra te beijar Só pra te beijar, só pra te beijar Eu vou beber o mar Só pra te beijar, só pra te beijar Só pra te beijar